Um ano depois, a nossa equipe está de volta à localidade conhecida como Caique, na Rua Bom Jesus da Lapa, onde, por conta da situação, os moradores apelidaram de Rua da Lama. Seu Raimundo mora no local há muitos anos e conta que muitas vezes precisa limpar as calçadas por conta própria. Entra ano e sai ano e agora não foi feito nada. E as obras estão aí, tudo sem acabar. Obras que já foram pagas, não foram concluídas, que são os passeios. E como você está vendo aqui, a gente tem que limpar um que pertence à Prefeitura fazer trabalho e não faz. O líder comunitário, Júnior Visão, contou à nossa equipe que os moradores da localidade estão tristes com a situação, que se agrava no período de chuvas. O povo está muito triste, revoltado, principalmente com a relação dessa gestão agora. E a reclamação, porque sou líder comunitário aqui também, então sofro muita pressão, porque o pessoal fica cobrando, querendo a melhoria. Chuveu agora esses dias, o povo ficou prejudicado, a água invadiu a igreja. Já tem mais de cinco anos, duas gestões já da prefeita, né? E não conseguiu resolver isso, asfaltar. O saneamento básico que é para fazer, não fez. O povo aí não há carência do nada. Um morador que não quis se identificar, mostrou a situação de uma das galerias de águas pluviais, que está cheia de pedras e areia, impedindo o escoamento da água da chuva. A pastora Rita conta que não foi a primeira vez que a igreja foi tomada pela água da chuva. E várias vezes aqui, essa igreja fica acima de água assim, fica dando no meio da cintura da gente. A gente corre e pega o som, as coisas, graças a Deus. Eu agradeço a Deus que nunca prejudicou o som da igreja, mas a gente fica, é uma luta para tirar tanta lama. Ainda segundo ela, uma obra inacabada já causou vários acidentes. Já caiu aqui três carros aqui dentro. E agradeço a Deus também porque não teve acidente com ninguém aqui. O primeiro carro caiu aí, bateu aqui no buraco e estava o rapaz aqui nessa escada daqui. Mas graças a Deus que não teve acidente com ninguém, né? Faça como os moradores do Caique e denuncie os problemas do seu bairro pelo WhatsApp. O nosso número é 99230 1642.